E aí, manos, beleza? Sejam muito bem-vindos à Pista Mortal 2, fase 3, pois é. Vídeo passado, né? Passamos por uma dificuldade tanto aqui, mas deu tudo certo, né? E agora estamos aí na fase 3 com o nosso Subaru. Pois é, galera, nosso Subaru tá aí, tá aguentando os trancos, né? Às vezes a gente quebra ele aí, despedaça um pouco, mas faz parte do processo, né? Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né, galera? Se inscrevam no canal aí, beleza? Preciso muito de ser apoio, dessa força de vocês. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e se desenvolver. Então já vai se inscrevendo aí, beleza? Galera, é importantíssimo também que vocês deixem um like, que isso ajuda muito nos engajamentos, ajuda na divulgação aí do YouTube, fechou? E mais pessoas vão assistir o nosso vídeo aí de acordo com os likes que vocês deram. Então deixa o dedão no like aí, rapaziada, beleza? E, manos, não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? É vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, 3 vídeos por dia, tá? Não é só de BNG Drive, tô jogando mais Summer Car também. E futuramente quero trazer outros jogos aí pra nós. Agora vamos ligar esse carango aqui e... Opa, esqueci que ele é automático. E vamos lá. Vamos encarar essa parte aqui que eu não tô entendendo nada. É só uns bandos de troço quebrado, é isso mesmo? Bom, com essa suspensão alta aqui não dá ruim, né? Ah, dá pra passar de boca essa suspensão. Frouxo, frouxo, ó. Só tem que dar uma circuladinha de vez em quando aí, porque senão a gente capota, né? Ó, aqui ali era certo que ia dar ruim. Um baita de uma cratera, do nada. Ah, cara, essa parte aqui é chata, hein? O cara podia ter feito uma partezinha melhor aqui, na moral, hein? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Essa partezinha aqui nada a ver. Um bando de... ...ondulação na pista aqui, sem noção. Que não faz efeito nenhum. A Lamborghini não passava aqui certo. Coitado, velho. Eu tô com pena daquele carro. Lamborghini de Rally não era Lamborghini de Rally. Era uma Lamborghini normal, era muito baixinha. Não dava pro gasto, não. Agora, o nosso Subaru aqui é um monstro, né, velho? Olha só. Ai, ai, ai. Quase deu ruim. Quase capotei numa parte extremamente fácil. Aí sim, né? E pronto. Já salvo aí. E vamos lá de novo. Que agora é na subida. É, aqui eu vou precisar manter um pouquinho de pressão, hein? Que olha aí, ó. Não manter a pressão, ele não vai. Ah, aqui complicou. Ah, aqui sim. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que dá. Vamos lá que dá. Essa suspensão aqui aguenta tudo. Nossa, eu tô indo alto pra caramba, velho. Cair com o carro daqui é... Despedaçar ele totalmente, tá ligado? Não vai sobrar em nada. Nada. Eita, nós. Bora, tio. Ai, ai, ai. Nossa, é muita vibração. É muito quebra-mola. Ai, ai, ai. Mas tá de boa, tá de boa. Tamo indo, tamo indo bem. O carro tem motor pra isso, tem suspensão pra isso, tem pneu pra isso também. Ai, ai, ai. Não cai no finalzinho, não. Ah, mas é sério que a pista amarela é só isso? Vai ser só isso a pista amarela, velho. É só ondulação? Nossa, agora o tamanho dessas ondulações aqui. Que o cara pegou pesado, hein. Eita, nós. Ondulação no precipício. Hum, tem coisa errada aí, hein. É, aqui precisava vir no embalo. Mas foi. Nossa, não, 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 não. Passei. Ah, de ondulação de novo. Não, tá de sacanagem comigo. Esse cara gostou de botar essas quebra-mola aqui, né. Ah, não. Se isso aqui for a parte 3 da pista, que decepcionante, mano. Que decepcionante. Esperava mais. Algo mais difícil. Mas tá muito... Muito frouxa essa pista aqui. Ó, ó. Muito frouxo. Ei, frouxo demais. Aqui não dá nada, não. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. Compensação, meus braços já estão demolidos, né. O volante não para pro lado e pro outro aqui, o coitado. Ai, barilhade. Olha só. Só vai, tio. Só vai. Eita. Vambora, vambora. Vira pra cá. Ai, vira pra lá, velho. Isso. Boa, garoto. Continua assim que nós vamos lidar bem. Perfeito, perfeito. Agora complicou. Nossa, eu tô muito alto, velho. O que é aquilo ali? Um salto na frente? É isso mesmo? Não pode. O cara botou um salto aqui. Tá, beleza. É, não achei nada demais, na real. Vamos dar uma olhada no que é esse salto aqui? Ah, ok. Agora lascou. Como é que eu vou acertar? Bah, se eu acertei de primeiro, eu sou o cara. Nossa senhora. Olha só, em câmera lenta. Destroçou o carro. Como é que eu vou acertar aquilo, velho? Como? Tá, eu vou tentar pular 80 km por hora. Vamos ver. Pulei 80 km por hora. Vamos ver se vai encaixar. Ai, ai, ai. É, 80 km por hora não rola. Tu bate em outra parte que não tem nada a ver. Então, 90. 90, 90. Eita, mas eu devia ter pulado reto, não torto, né? Será que os 90 eu vou encaixar? Nossa, passei muito longe, na moral. Cruzes. Sobra nada do coitado. Tá, 90 não rolou. Vai ter que ser um pouquinho... Aqui assim, ó. Vamos ver se agora vai. Caramba, é que eu tô caindo, mano. Aí, freia, 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 freia. Nossa, deu quase. Deu quase, deu quase, deu quase, deu quase. Deu quase, galera. Faltou pouco. Eita. Nossa senhora. Tá, mas eu já sei que aquela velocidade é ali. Aí. Vai, 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 vai. Se mantém carro. Se mantém... Não, 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 não. Tá com peso demais na frente. Não pode. Ah, é batido no mesmo lugar. Aí, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar. Ihu. Key diz que a gente não consegue, né? Também não soprou muita coisa, né? Mas deu certo. A gente conseguiu, conseguiu, conseguiu. Corda da bamba de novo. Vamos que vamos. Essa corda da bamba aqui parece bem mais fácil que as outras, na real. Vamos ver se eu vou na câmera aqui mesmo, ó. É, não, 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 não. Não foi tão fácil quanto as outras, não. Vai dar um reset aí. Vamos dar um resetzinho aqui atrás. Aí. Beleza. E agora vira a câmera. Tá. Cadê? Aí, ó. É a entrada. Beleza. É, genial. Passei pelo meio do bagulho. O quê? Tinha uma curva. Eu não lembro de ter visto curva ali não, hein. Muito estranho. Não, não tem curva nada. Nossa, tentei me apressar e me dei mal. Ai, ai, ai. Tá, é. Vou ter que... É sério que eu resetei aqui? Não pode ser. Puts, que gênio. Peraí que eu vou arremessar o carro. Vai ser pra lá. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Deu ruim. Deu ruim, galera. Deu ruim, galera. É. Eu vou ter que respawnar o carro pro outro lado ali. Não vai ter jeito. Eu vou tentar fazer uma coisinha aqui. É, não. Não vai rolar assim, não. Eu vou ter que respawnar o carro pro outro lado. Tá. Deixa esse carro aqui embaixo e cria um novo carro lá em cima. Ó. É isso que acaba acontecendo aqui. O carro salta. Ah, eu vou empurrar o carro. Azar, galera. Não tem condições. Pronto. Não, não, não. Sinto muito, mas aqui não... Não tinha condições de passar. Não tinha mesmo. Eu, pelo menos, eu não consigo. E eu não vou mentir pra vocês e dizer que eu passei numa boa, porque eu não passei. Fiz a alteração no carro aí pra ver se dava certo e... Uta. E mesmo assim, não rolava. Bom, vamos pra próxima parte aqui da pista. É, e vamos que vamos. Ah, aqui é barbada. Ou não. É, não, não, não. Não retira o que eu disse. Não é barbada a nada. Complicou. Preciso ir muito rápido ali. Ali eu vou precisar ir muito rápido. Vamos botar no S aqui. Vamos que vamos. Nossa senhora. Eita, nós. Beleza. Pois é, galera. Chegamos na parte 4. Né. É, foi complicado. Bem complicado, na moral, hein. Eu fiquei com uma raiva que vocês não têm noção daquela parte lá. Mas ok, né. Faz parte. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o seu like, as suas notificações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau.